Alegria, entretenimento, festa. Maravilhoso demais! Perfeito, muito organizado, alegria, 100%, parabéns a Meio Norte por todo o evento. Um evento impecável do começo ao fim, mas a Micarina Meio Norte é bem mais que isso. Para um evento tão grande, uma extrema organização. Nos bastidores da Micarina, empresas, marcas conceituadas do mercado, cada uma na área específica. Juntas, elas ajudaram a desenvolver uma logística que garantiu o funcionamento perfeito da engrenagem nos trios, nos palcos e também nos camarotes. Quem participou da Micarina percebeu o talento dos profissionais que atuaram nos bastidores. Empresas de alimentos forneceram comida variada para o público dos camarotes ou para os foliões que correram atrás dos trios. Músicos vieram de longe e encontraram aqui a estrutura de grandes eventos nacionais. Centenas de profissionais no Piauí foram contratados para o evento. As empresas da área da segurança garantiram um evento tranquilo e sem incidentes nos três dias de folia. A Micarina atraiu milhares de turistas e toda a cadeia produtiva se fortaleceu. Hotéis, bares, restaurantes. Centenas de empregos foram gerados. Economia aquecida também no setor de transportes. Motoristas de aplicativos e taxistas lucraram como nunca. Todos os caminhos naquele momento levavam a Micarina. Foi um momento de alta lucratividade dos motoristas, os hotéis lotados, os restaurantes lotados, uma movimentação muito grande. E o motorista de aplicativo, trabalhador de aplicativo em geral, ele fica muito satisfeito com a cidade em atividade. E a Micarina, ela proporciona isso. No segmento da moda, marcas criaram coleções exclusivas para a Micarina. Uma festa em que a customização dos abadás gerou renda para centenas de costureiros. Uma vitrine para as grandes marcas. Estar na Micarina é ser visto pelo Brasil inteiro. Segundo um estudo que foi feito pela ABAVE Nacional, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem a Nível Nacional, foi descoberto que o turismo impacta com 52 setores da economia. Quer dizer, o turista quando chega em uma determinada localidade, ele circula de tal forma que ele alcança 52 setores da economia. Pequenos e grandes fornecedores de alimentos, bebidas, roupas, lanchonetes, restaurantes, foram diretamente impactados com a Micarina. A demanda aumentou em mais de 70%. A Micarina aqueceu a economia do Piauí muito antes da festa. A Micarina está de parabéns, é um evento espetacular. A expectativa que a gente tinha foi superada. O retorno realmente é bem satisfatório. A Micarina é um evento que coloca muita gente, né? E está todo mundo aí gostando. Muita gente comeu os três dias. Já teve gente que veio aqui no comecinho da noite, já comeu pela terceira vez. A Micarina Meio Norte é o maior evento do Piauí e ela literalmente faz a roda da economia girar. 52 setores da economia são diretamente beneficiados, entre eles, o segmento de bares, hotéis e restaurantes. Nos hotéis do Piauí, alguns deles conseguiram fechar reservas com 30 dias de antecedência e muitos tiveram que liberar clientes porque simplesmente não haviam mais vagas. A rede hoteleira eu acho que é uma das mais beneficiadas. O nosso hotel eu trabalhei com ocupação 100% em todo o período da Micarina. Trabalhamos inclusive com lixa de espera. Então, há 30 dias de antecedência o hotel já estava lotado. Os clientes que entravam em contato procurando hospedagem, a gente ia registrando uma lixa de espera. A Micarina mostrou a potência do Piauí como um estado que tem força no mundo do entretenimento.